Tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui na minha, no meu cantinho, tá? Pra mostrar a vocês o tour pela minha bijuteria, gente. Quem quiser que eu faça também o tour pelo meu cantinho, tá? Onde eu tô? E etc. Tá? É só deixar aqui embaixo, eu dei uma vaziazinha dele pra gravar o vídeo pra vocês. Então vamos no que interessa. E a penteadeira, minha penteadeira, minha bijuteria, gente, ela é rosinha com esses glitters, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas ela tem os glitters dourados, tá? Aqui, tá vendo? Tem alguns glitters nela, em todos os cantos, ó. Tem glitter dourado. E você abrindo ela, é assim. De cima ela é a cinta. Assim. Então, nesse primeiro cantinho, eu deixo meus anéis. Esse daqui é um decoração com pérolas. Muito lindo. Que eu amo. Tem esse daqui com essa pérola, tá? Essa pérola com esses... Um lacinho em cima com a bijuteria. Tem esse, tá? Que é uma coruja com pedrarias dentro. Gente, eu amo pedrarias e pérolas pra vocês que não sabem. Tá? E aqui, gente, eu não tenho outros anéis, não. Porque tem uns anéis que não estão aqui. Eu uso. Tem uns que estão indo a outra bijuteria, que se vocês quiserem, também eu mostro. E aqui, desse outro lado, nesse cantinho, eu tenho algumas... Algumas coisinhas que eu acho que aqui dentro tem esse brinco. Tá? Tem vários brinquinhos. Tenho esse... Com mais pedrarias dentro. Tenho esse daqui também. Com pedrarias. Deixa eu ver o que tem. Ai, caiu. Gente, eu tenho mais o quê? Tenho esse daqui que eu, tipo, amo. Sou louca por ele. Tá? E tenho uma pedrinha aqui dentro nele. Tem outro... Que é assim. Tá? Com umas pedras... Neles. Pra vocês verem, gente, eu gosto de muita pedraria. Muito glamour, né? Vamos dizer. Aqui, eu tenho esse daqui, que é o mesmo que eu tenho uma chavezinha aqui. Tá? Então, eu deixei eles todos aqui dentro. Tá? Partindo para uma tratoleirinha maior. Tenho outros. E, gente, esses daqui são assim, ó. Tem esse brinco com pedrarias. Tá? Tem bastante... É... Esqueci agora o nome deles. É... Tarraxa. Porque eu perco muito. Então, tem bastante aqui soltos. Fora dos brincos. Tem esse daqui, que é um pássaro. Com uma pérola. Tá? Tem aqui, ó. Esse daqui, que é uma pedrinha também. Tá? Tem esse outro, que é o mesmo, igual sendo que menor. Ele. Tem... Um da corujinha. Que tem uma pedrinha aqui dentro também. Não sei se estou dando para vocês verem melhor. Mas tem... Uma da coruja. Tá? Tem várias outras aqui, mas... Então, vou mostrar tudo agora, nesse exatamente momento. Então, partindo para a outra prateleirazinha. Prateleirazinha. Eu tenho esses colares. Tá faltando um aqui dentro dele. Porque é um que eu tô usando. E, gente... Eu tenho um brinco aqui, que tá dentro do centro aqui. Ele é esse daqui. Deixa eu tirar aqui. Tá? Eu tenho esse cordãozinho, que faz pá com aquele brinco meu. Tá? Eu não tô deixando em pá, não. E tenho também... Outro... Gente... Tem outra prateleira, que também tem mais cordão. Esse daqui é um cordão ouro velho. Que eu amo ele. E tem um golfinho nele, com uma pedraria no olhinho. Tem um mais aqui, cordão. Que faz par também, em conjunto, com aquele outro. E aqui, na próxima gaveta, tem as minhas preferidas. Coceirinhas. Tem mais lá embaixo, tá? Não é mais lá na outra bijuteria. Mais delas. Eu deixo essas daqui aqui. E nessa aqui... Tá faltando um brinco aqui dentro, tá? Nessas partes. Mas depois eu completo e faço de novo esse tour. Tá? Aqui no cantinho, gente, eu tenho essa pulseira que eu ganhei. Tá? Eu ganhei. Tenho... Aqui... Um... Um relógio. E adivinha o que tem nele? Pedraria. Isso, gente. Tem pedrarias aqui também. Com dourado. Tá? E, gente, tem um anel aqui dentro que não era pra estar aqui. Mas tem um anel, tá? Que é pra ficar aqui. Aqui dentro dele tem mais... Um bliro, que eu não sei o que tá fazendo aqui, mas tá aqui dentro, né? Aqui, gente. Novidade. Um ataca com pedrarias. É novidade. Tem mais pedrarias aqui. E, gente, esse daí é o que é o meu preferido. Que ele é com pérolas e na lateral dele é com diamantes, tá? E tem pérolas dentro dele, tá, gente? Que eu tô atrasadinha aí no vídeo. Mas, olha... Eu amo de paixão. E... Foi isso, meus amores. Não esqueçam de gostar do vídeo do tour pela minha bijuteria. E se vocês quiserem que eu faça o tour pelo meu cantinho, só deixar aqui embaixo que eu mostro várias coisas do meu cantinho. Mas, só foi isso, meus amores. Por enquanto, sim. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem em gostei. Se inscrevam aqui no meu canal se vocês não são inscritos. Um beijo. E tchau, tchau.